Hoje um dia muito importante para a Royal Winfield, rapaz, demorou, mas chegou um dia muito importante para vocês todos também, tenho certeza, para os amantes de moto custom no Brasil, para os amantes de moto divertida, de moto legal, de moto com preço bom, e veio com preço bom, nos surpreendeu, preço de lançamento, mas veio sim com preço bom, e quando a gente vê uma coisa positiva, uma ação positiva de uma marca, a gente tem que bater palma, palmas para a Royal Winfield Brasil, quando faz bonito a gente tem que bater palma, palmas aí, bate palma para a Royal desgraça, ô miséria, bate palma para a Royal em casa também, bate palma, bate palma, você que está na sala aí, vai miséria, bate palma, não está nada, A gente quando desce o cacete, a gente desce bonito e gostoso Mas quando é para bater palma, a gente tem que bater palma com gosto, sabe por quê? Para eles verem que a gente realmente ficou satisfeito, eu tenho certeza que a maioria de vocês ficou satisfeita com o preço, E a forma como foi exposto o preço, a forma como foi colocado, e eu quero também comentar muito sobre esse lançamento, nós estamos há quase dois anos aguardando essa moto, quase dois anos, Esperançosos para que essa moto viesse logo, e não veio por causa da gestão anterior, a gestão anterior, ela não quis que a moto viesse, uma estratégia deles, era específico dessa gestão anterior, tá? Eu vou dar a minha opinião, essa aqui é a minha opinião, é o meu posicionamento, eu sei de algumas coisas que aconteceram, a gestão anterior da Royal não quis trazer essa moto antes, Uma estratégia como sempre equivocada, sempre equivocada, e eles demoraram muito de trazer, perderam o timing, perderam oportunidades, E a gente ficou chupando o dedo, esperando essa moto chegar, sendo que ela poderia ter chegado pelo menos no ano passado, E essas motos podiam estar sendo vendidas, e a gente já podia estar usufruindo da excelente Meteoro 650, E a gente podia hoje estar falando da Shotgun, podíamos estar hoje vendo o lançamento da Shotgun, Mas vamos devagar e vamos por partes, primeiro que eu quero parabenizar ao Caio Castro, Que tava lá, fazendo a... Caio Castro? Brincando, Caio Castro é ator de novela, Cássio, é isso mesmo, Ô, Cássio, um beijo pra você, eu esqueci o nome mesmo, Cássio Cortes, é isso mesmo, menino bom, viu, bom, E aí é o Caio Croce, não, é o Caio Croce, Cássio Cortes, é isso mesmo, Cássio Cortes, um beijo pra você, parabéns, rapaz, sabia que meu filho João tem um primo chamado Caio Pinto, É verdade, é sério, viu, verdades inconvenientes, e, só que ele é Pinto, sepúlveda, ele tem um primo chamado Caio Pinto, Mas enfim, deixa isso pra lá, ó, o Caio Cortes, não, é Cássio, Cássio Cortes fez a apresentação muito boa pro sinal, E o Cássio, ele é jornalista automotivo, respeitado, proprietário de Royal, né, é um cara que entende, Ele tá falando com propriedade porque ele tem uma moto, né, e eu acredito que ele goste mesmo da moto, E ele tem uma história com a Royal também, achei massa, tá, eu não tenho crítica nenhuma ao, sério mesmo, Não tenho crítica nenhuma ao formato, a como foi exposto, eu gostei muito, fiquei muito feliz, Até com o Cássio Cortes, que eu tô fazendo a zoeira, tá, gente, eu sei que é o Cássio Cortes, tô fazendo a zoeira aqui, Mas o Cássio, ele foi excelente, foi legal, ele soube direcionar tudo, legal mesmo, Foi uma live gravada, tá, gente, live gravada, é estranho, mas sim, existe, ambiente controlado, E aí eu queria muito que vocês tivessem empatia pela Royal Enfield nesse momento, Eu vi que alguns de vocês, é, Douglas, é verdade, o Caio Pinto existe, existe em Pernambuco, E aí, vamos ter um pouco de empatia nesse momento com a Royal Enfield, momento de mudança, Momento com nova gestão, sob nova direção, do Gabriel Patini, E tudo que não presta vai ser jogado pro lado, já foi, entendeu? Então, tá sendo varrido pro escanteio e pro infinito do além, entendeu? E pra obscuridade, que é o que tem que ser mesmo, E a gente tem que olhar pra esse novo momento com muita empatia e com muita esperança, Sem ser trouxa, mas eu acho que a gente tem que olhar com voto de confiança, E é essa a minha visão na live de hoje da Royal, Eu vi com muita esperança, com uma visão muito positiva, Hoje eu vou jogar muito confete na Royal, Porque ali eu vi nas entrelinhas das palavras do Gabriel, do Patini, Algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, do meu pensamento, Obviamente que depois eu quero ouvi-los, eu quero sua participação, A sua ideia, o que você pensou da live de hoje, Se você não assistiu, sua opinião sobre os preços, A live de hoje foi gravada, mas num ambiente controlado, Então, esse foi o primeiro contato público do Patini, que é o novo gestor, Para o público brasileiro, e ele como gestor, E o Cássio, ele foi muito bom, O Renato Ferri, gestor de marketing, Eu acho que é Renato Ferri, Também mandou bem, tava nervoso lá, Mas, gente, primeiro contato deles com o público, né, E essas coisas são muito comuns, Mas o Cássio, ele soube fazer o lead legal, Direcionou bem, eu achei muito legal, E por que que foi uma live gravada? Pra ter um ambiente controlado, né, Não foi uma, não foi ao vivo, né, Eles não leram perguntas ao vivo, Eles pegaram perguntas que foram escolhidas a dedo, Mas com coragem, E eu vou explicar o porquê da coragem, Eles colocaram, o Patini, ele colocou a cara a tapa, E ele colocou a cara no sol, mesmo, Pra responder pergunta, Pressionando lá, questionando algumas atitudes da Royal, E isso, pra mim, foi uma coisa muito valorosa. Mas, primeira coisa do formato, né, Formato que não foi ao vivo mesmo, Foi uma live gravada, Tem essa modalidade aqui nessa plataforma, Você pode gravar um vídeo, fazer cortes, Subir o vídeo e fazer um live, né, Com participação do público, E muito provavelmente eles estavam monitorando isso, né, O time da Royal de Marketing, do Renato, Eles estavam monitorando Todas as perguntas de vocês, Muitos comentários, Eu estava na live observando, Gente emocionada, Gente ansiosa, Gente de todos os tipos, né, Pessoas que estavam lá pra realmente saber o preço, né, Muita gente ali, Ansiosa, Muita gente emocionada pra caramba, Enfim, Tinha todo o público lá, Mas foi muito positivo, Eu vi que todo mundo ficou satisfeito com o que viu em relação ao preço, Foi mais ou menos uma apresentação, Sabe, gente, Olha, somos esse time aqui, Essa é a nova cara da Royal Enfield Brasil, E eu achei muito legal o Patini, A forma como ele se colocou, Ele foi enfático, Ele colocou ali um soft power, Ele demonstrou força, Mas com muita sutileza, Com muita, Com muito cavalheirismo, Mas ele demonstrou a sua força, E demonstrou pra que veio, Com esse soft power, Nas poucas palavras que ele colocou lá, E algumas entrelinhas, Ele deixou claro qual o objetivo dele, E qual é a forma dele trabalhar, Principalmente pra concessionários, E pra gestão antiga, E pra o futuro, Então eu entendi muita coisa ali naquelas falas, E achei tudo muito equilibrado, E também muito sensato, Não dava pra você fazer uma live tão importante como essa, De apresentação do novo time, Gente, A moto, Ela simplesmente, Ela foi, É porque eu sei que pra vocês que estão aguardando a moto, Ela foi o principal, O protagonista da live, Mas ao meu ver, Não, Não foi o protagonismo, Não foi a moto, E sim a gestão, E sim a Royal Enfield, Brasil, A moto, Ela foi um motivo, Pra essa, Pra essa apresentação da Royal Enfield, Por favor, Abram a mente um pouco, E entendam que sim, A moto é importante, É o que a gente mais quer, É o produto, Mas aquela live, Ela foi a Royal Enfield, Brasil, E foi um, Um bem-vindo, Foi um, Um greetings, Foi um, Olha só, Somos esse time aqui, Estamos aqui no Brasil, E agora a gente tá de nova direção, Sob nova direção, E agora queremos vocês aqui com a gente, E eu falo isso, Gente, Com toda, Toda a visão crítica que eu tenho da Royal, Todas as críticas que eu tenho, A Royal Enfield, Como proprietário de Royal também, Eu tenho duas Royal, E o Patini, Ele, Ele, Deu as suas, Boas-vindas aos brasileiros, Nessa nova gestão, Então, Obviamente que a moto era, O motivo, O grande motivo, Mas, Ali, Era, A apresentação da nova cara, Da Royal Enfield, Brasil, E o que eu gostei mais de ouvir, Foi quando o Patini, Ele deixou claro, Que agora, O preço, Do frete, Estará, Embutido no preço da moto, E, Para quem não entende, Essa questão, Mercadológica, Isso acaba, Com qualquer argumento, De concessionários, Aplicar o golpe, Justificando, Golpe não, É que eu, É que eu estou com a palavra, Ágil, Mas, Enfim, Leia-se, Ágil, Não golpe, Preciso até fazer a minha, A minha, O meu pedido de desculpas, Aos, Concessionários, Foi um ato falho, Ao, Ágil, Ao invés deles, Aplicarem um ágil, Eles agora, Não tem mais argumento, Porque, O valor do frete, Está embutido, No valor da moto, Então, Quando se fala, É, 33.990, Quando se fala, No valor inicial da moto, De 33.990, Que é a versão, Astral, Green, Blue, E black, Frete, Incluso, Para todo o Brasil, Então, O Patini, Ele foi muito, Enfático, Mas com soft power, Sempre muito, Sutil, Que ele deixou bem claro, Que quem estiver no sul, No norte, No nordeste, Vai comprar a Royal Enfield, Pelo mesmo preço, E ali, Naquela, Naquela frase, Ele deixou, Um aviso, Para toda, A rede, De concessionários, Demonstrando, É, A nova, Gestão, Frete, Frete incluso, Para todo o Brasil, Então, Isso acaba, Com qualquer tipo de argumento, Cretino, De concessionário, Pilantra, De colocar, Ágil, Justificando, Frete, Acabou, Se for, Ágil, Será, Ágil, Não tem mais, Como justificar, O frete, Então, A Royal Enfield, Brasil, Tomou uma atitude, Que já deveria ter sido tomada, Há pelo menos, 24 meses atrás, E essa nova gestão, Já, Chegou, Mostrando, Para que veio, Para vender, Moto, Mas focando, No consumidor, E aí, Vem mais uma frase, Que o Patini, Colocou, Que é, Agora nós queremos, Focar, O consumidor, O cliente, Foco no cliente, E esse, É o grande ponto, Que a Royal Brasil, Nunca, Nunca, Nesses sete anos de Brasil, Nunca focou, A Royal Brasil, Antes dessa gestão, É, Nunca focou no cliente, Eles focaram em vender motos, Nunca em, Em ter relação com o cliente, Sim, Vender moto, E se estabelecer no país, Se estabelecer como marca no país, Mas, Pouco importa a relação, Com o público, E eles focaram, Segregando o público, Pensando na galera, Com cabelo de lenhador, Canadense, Camisa quadriculada, Pintores, Arquitetos, Gente up, E não, Pessoas comuns, Para poder consumir motos legais, Como eu falei, Moto legal, Para pessoas legais, Então, Nunca foi esse o foco, Do início, Ficou claro ali, Naquelas palavras, De que agora o foco, É no cliente, O foco é para atrair clientes, É pensar em você, Que vai comprar uma moto, Visto que a própria Royal, Tem um ambiente, Muito, Muito interessante, Para quem quer entrar na marca, Ela, Se você entrar em qualquer concessionária, Royal, Ou Winfield, Você vai sentir um ambiente diferente, Com motos, Num valor, Interessante, E que você vai ter, Sim, Acesso, A um, A uma certa exclusividade, Eu não gosto muito dessa palavra, De exclusividade, Porque parece algo, Para poucos, Mas nesse caso, A exclusividade, Não é com preço, Inacessível, Mas a exclusividade, De você ter uma moto, Diferenciada, Uma moto com farol redondo, Uma moto com cara, De moto antiga, Ou moto velha, Não sendo velha, E tendo todos os aparatos, De segurança, E tecnológicos, Do momento, Dentro dessa possibilidade, Do valor dela, Isso é legal da Royal, Isso é que é interessante, E o ambiente, Da loja, Em si, É um ambiente, Muito agradável, Para quem, Está acostumado a comprar, Nessas concessionárias, Com banco vermelho, Ou banco azul, Parede com pôster, E aquela coisa, Meio fria, E não tão, Estilosa, A Royal, Ela traz isso, E ela traz um ambiente diferenciado, E obviamente, Que você vai ter acesso, A grupos de passeios, Enfim, A galerinha que vai tomar café, E usa monóculo, Mas isso é uma opção de cada um, A Royal, Ela traz esse lifestyle, O lifestyle, É positivo, E essa questão, Do, Do, Do motopurismo, Que eu já, Eu não tenho nada contra, Esse termo, Eu gosto do termo, Mas como a gestão antiga, Trouxe, Transformou isso, De uma forma babaca, Ela se associou, A pessoas que, É, Distorceram, O termo, Motopurismo, Excluíram, Segregaram, Pessoas, E isso acabou, Afastando a marca, Da maioria das pessoas, Então muitas pessoas, Acabavam entendendo, A moto, Como, Moto de gente idiota, Ou moto de gente, Que usa monóculo, E toma café, É, Chá das cinco, E não, São motos legais, Ponto, Você pode ter uma moto dessa, Você pode fazer uma customização, Você pode mexer com ela, Você mesmo, Porque a mecânica é simples, Isso é motopurismo, É você mesmo, Fazer a sua moto, Do seu jeito, E você, Meter a mão na sua moto, Se você quiser, E quiser correr o risco disso também, Porque se você sair da garantia, Não é legal, Não recomendo, Foi tudo distorcido, Pela incompetência, Da gestão anterior, Então agora, Com essa nova direção, Eu vejo, Que foi, Muita coisa foi deixada ali, Obviamente, Nas entrelinhas, Para quem entendeu as palavras do patine, E, Já, Logo, O pau já foi dado em cima da mesa, Deixando claro, Que o frete, Incluso para todo o Brasil, É, E, O preço, Que ficou aí, No range, Preço de lançamento, Tá, Não pensem que isso aqui, Vai ser preço até, É, Ad Eternum, Tá, Isso aqui é preço de lançamento, 33,990, Na, Na, Na de entrada, Que é a cor única, Que para mim está ótimo, Achei linda, Tá, Eu ficaria mesmo com, Eu ficaria com a preta, Ou com a verde, Se fosse o meu caso, De ter uma moto dessa, É, A, Interstellar, Ou Interstellar, A grey e a green, São duas cores, Né, 34,490, E o que mais surpreendeu todos, Foi a Celestial, Ou Celestial, A red and blue, Vermelho e azul, Que é a, A mais completa, Né, Com para-brisa, Cici-Bah, E é isso, Ah, No valor de, 34,990, 35 mil reais, Me foi, Passado um preço, Que, Era, Basicamente, Parecido com esse, Mas, Só que ia ter frete, Ia ter ágil, Então, Quem tinha esse preço, Quem tinha, Obviamente, Alguns valores, Que eu não vou aqui citar os valores em si, Foi o Ricardo, Do canal Papo na Moto, Meu amigo Ricardo, Meu irmão Ricardo, Ele já tinha, É, Passado, Um range de preço, Eu e o Marcão, Nós já sabíamos, Mas, Obviamente que o Rick, Ele nunca cravou o preço, A gente não podia cravar preço, Porque a própria Royal Enfield, Estava em, Em um furacão interno, Existia mudança, Existiam algumas coisas, Que estavam rolando, Nesse tempo, Nesses últimos seis meses, Algumas coisas, Estavam acontecendo, E não dava, Para a gente saber, Qual realmente seria o preço, Mas a gente imaginava, Sim, Que seria, Imaginava por informações, Que nós tínhamos, Que nós tínhamos, Que seria mais ou menos, Esse preço, Mas quando o Ricardo, Me falou o preço inicial, Eu gostei, Que era este preço aqui, O Rick me falou, De primeira mão, Tá, Era este preço, De 34 mil reais, Ele, Ele me falou, Há alguns meses, Eu posso dizer para vocês, Que pelo menos, Uns dois ou três meses atrás, Ele tinha me falado, Esse preço, E aí, Eu até soltei aqui, Fiz uns spoilers, Mas nunca, Falei o preço em si, Que esse preço, No primeiro momento, Que o Rick me falou, Eu disse, Cara, Legal o preço, Só que ele disse, Sem o frete, E eu, Caramba, E sem o ágio, Então, Na hora, Bateu, 34, Mais 2 mil, 36, Mais o ágio, 38, Danou-se, Então, Ia começar, A 36 mil reais, Pelo menos em São Paulo, Com o frete, Mas, O ágio, Que é aplicado aqui, No Nordeste, No Norte, Essa moto, Ia começar, A 38 mil reais, 39 mil reais, E provavelmente, A Celestial, Que é a versão top, Ia bater, Mais de 40 mil reais, Aqui no Nordeste, Ia passar, Dos 40 mil reais, E eu, Fiquei mais comedido, Em relação, Mas, Eu realmente, Eu não tinha esperança, Que fosse mais 35 mil reais, Até porque, Eu não sabia, Como seria, Essa nova gestão, Em relação a precificação, Eu não sabia, De nada disso, E pra minha grata surpresa, O patine, Ele chega, Com essa nova, E realmente, Não tem nada a ver, Essa política, Não tem absolutamente nada a ver, Com a antiga gestão, A antiga gestão, É incompetente, É desprezível, E nunca soube trabalhar, Com a Royal, Aqui no Brasil, Quem, Eu sei que eu tenho colegas, Que elogiam, A gestão, Por ter se estabelecido, No mercado brasileiro, Eu, Como profissional, Da área, De marketing, Eu vejo, Uma gestão, Atabalhoada, Não sabe, Nunca soube trabalhar, Com marketing, Não soube precificar, E entrou em desespero, Quando cortou o cordão umbilical, Com a matriz, Entre 2021, E 2022, Quando estava, É, Voando, Fazendo voo solo, Sem nenhum tipo de, Subsídio da matriz, Só demonstrou, Preço subindo, Falta de planejamento, Nos lançamentos, E esse, Delay todo, No lançamento, De uma moto, Na Índia, Para o Brasil, Sendo que o nosso mercado, É um mercado, Um dos mais importantes, Para a Royal, Nós consumimos, Muito a Royal, Então, Eu vejo, Que essa decisão, É, Do patine, É, Da nova gestão, Essa é uma opinião, Minha, Pelas informações, Que eu tenho, E, Entendendo que, Antes, Na gestão anterior, Nunca, Esse preço seria praticado, Nunca, Praticamente, Seriam, É, 36 mil reais, Para começar, Porque o frete, Ele não seria incluso, Aí está incluso, Só que eles baixaram, Para o lançamento, Pode ser que daqui a 3 meses, É, Aumente 2 mil reais, Pode ser, Mas, Eu estou vendo, Com muito bons olhos, Esse lançamento, Espero que eles mantenham, Esse preço de 34 mil, Você que quer comprar, Uma Royal Enfield, Super Meteor 650, E você vai entrar na fila, E você sabe, A data que você vai receber a moto, E o preço que você vai pagar, Pague o calção, Não tem problema, Neste momento, Que você sabe, Quanto vai pagar, E quando vai receber, Está tudo certo, Você pode pagar, Até metade da moto, Não tem problema, O problema, E que eu não apoio, É quando, Um concessionário, Ele pede, O valor de calção, E você não sabe, Por quanto vai pagar, E quando vai receber, Ou seja, Preço futuro, E não sabe, Quando vai receber a moto, Pelo que eu entendi, Que o Patini disse, É que, Praticamente, Daqui a um mês, As motos vão começar a ser entregues, Então, Acredito que você, Que vai entrar na fila, Existe uma forma, De você comprar essa moto, Através de um site, Que quem quiser, Vá lá no site da Royal, Buscar informação, Que eu não, Vou ficar fazendo, Propaganda, Mais do que eu já estou fazendo aqui, Jogando confete, Busque a sua informação lá, Para você se cadastrar, As 650 primeiras motocicletas, Serão vendidas, Neste preço, De 33, A partir de 34 mil reais, Depois, Eu não sei, Como é que vai ser, Então, Neste caso, Que você vai saber, Quando vai receber, Que você vai pagar, Esse preço, Não importa, Se eles pedirem 50%, Mil reais, Cinco mil reais, Vale a pena, Porque a Royal, Ela vai garantir o preço, Para você, Neste caso, O valor de calção, É justo, É justo, Porque você vai assegurar, O preço de lançamento, Então, Neste caso, Eu não vejo problema nenhum, De você fazer, O pagamento do calção, O problema, Repito, É quando você paga, E não sabe, Quanto vai receber, Quando vai receber a moto, E quando, E quanto vai pagar, Ou seja, Preço futuro, Que mais, Que eu posso dizer, Em relação ao patine, Ele já deixou claro, De que o preço, Vai ser único, No Brasil, O frete vai ser incluso, Ele disse que as motos, Vão chegar em março, Desculpa, Em maio, E outra coisa, Vem, Aí vem a questão, Das perguntas, E um ponto, Outro ponto, Muito positivo do patine, É que ele, Botou a cara no sol, Diferente, Da outra gestão, E eu preciso, Gente, Isso aqui, Eu vou fazer, Comparativo, Porque é isso mesmo, Meu papel é esse, Eu não tenho relação, Nenhuma com a Royal Enfield, Eu não tenho medo, De perder nada, E muito menos, Não preciso deles, Para nada, Então, A minha análise aqui, É sem medo, De perder biscoito, Ou ganhar biscoito, Nem nada, Essa é a grande vantagem, Eu sou livre, Então, A grande, Diferença, Dele, Para a antiga gestão, É que ele, Leu, Perguntas que, Realmente, Incomodavam o brasileiro, Sem receio de responder, Ele respondeu, De forma retórica, Mas só nessas respostas, E só no fato, De ele apresentar, Três perguntas, Que são perguntas, Recorrentes do brasileiro, A primeira, Se não me engano, Foi, Por que, A demora, Eu não vou dizer em ordem, Porque eu não lembro, A ordem das perguntas, Mas, Porque a demora, Do lançamento, De uma moto na Índia, E essa moto, Ser lançada aqui, Ele respondeu, Ou seja, Foram perguntas, Escolhidas, Por ele mesmo, Para mostrar, Para as pessoas, E aí eu digo, Gente, Essa live, É sobre a Royal Winfield, Não é sobre a Super Meteor, É sobre a Royal, É para vocês entenderem, Qual a mensagem, Que eles querem passar, Mas está tudo, Nas entrelinhas, Ele não precisa, Falar, Oh galera, Cheguei, Agora, Botei o pau na mesa, E quem manda, Nesta porra, Sou eu, Agora, Concessionário, Não vai cantar de galo, Aqui nessa porra, Quem manda aqui, Sou eu, E eu vou botar ordem, Nesse galinheiro, Ele não precisa dizer isso, Mas naquelas entrelinhas, Ele deixou claro isso, E ele respondeu, Que, Ele fez uma retórica, E eu vejo isso, E eu vejo isso como muito positivo, Porque ele não pode se expor, Ele agora, Ele é um dirigente, Ele responde, Por um mercado muito grande, E a Royal Winfield, Ela é uma empresa de capital aberto, Então existem acionistas, Ele tem que ter uma postura, Por isso mesmo, Que a postura dele, É completamente diferente, Da outra gestão, Ele fez lá, A sua resposta retórica, De homologação, E tudo mais, Que não é uma inverdade, Porque mesmo essa moto, Ela já sendo, Com o mesmo, Trem de força, O powertrain, Da Interceptor, Da Continental GT, Ela precisa ser homologada, Independente disso, Ela precisa ser homologada, Então, Ele falou, Leva de 6 a 8, A previsão, Assim, E a perspectiva futura, É que, O gap, Ou seja, A diferença de lançamento, De uma moto, Lá na Índia, Pro Brasil, Futuramente, E a proposta nova, Da Royal Enfield Brasil, É que fique de 6 a 8 meses, E que é ótimo, Porque essa é a real, É a verdade, Ele trabalhou com a verdade, E ele trabalhou, Com a verdade, Colocando a cara, Pra todo mundo ver, E respondendo, E a coisa mais interessante, Que eu vi, E que eu já tinha comentado, Em algumas outras lives, E outros cortes, É que, A Royal Brasil, Ela, Demonstrou respeito, A você, Que está assistindo, Você, Que está, Querendo consumir a Royal, Você, Que já comprou, Ou você, Que está pensando, Em comprar, Uma moto da Royal, Essa demonstração, De respeito, Foi, Porque, Nenhum concessionário, Sabia o preço, Nenhum concessionário, Eu digo isso, Porque eu tenho contato, Eu sei, E, Nenhum concessionário, Tinha certeza do preço, Os concessionários, Poderiam cogitar, Preço, Especular, Mas a certeza, Nenhum concessionário tinha, Você poderia até, Ter recebido, De algum vendedor, Ou, Algum rumor, Mas eram rumores, Não era certeza, Porque, Nenhum concessionário, Sabia desse preço, De 33.990, Com a certeza, Porque isso foi realmente, Uma coisa, Fechada, Para a Royal Enfield Brasil, E, Nenhum concessionário, Sabia, Com certeza, De todos os preços, Praticados, Desde a moto de entrada, A intermediária, E a moto, Topo, De linha, Eles não sabiam, E, Que que eles decidiram fazer, Eles decidiram, Lançar primeiro, Para o público, Antes de, Jornalistas, Influenciadores, Isso nunca, Ocorreu antes, Na Royal Brasil, Nunca, Sabe quem faz isso? É o Siddhartha, Lá na Índia, Esse apelo, Para o público, Para trazer o público, Da Royal, Para a Royal, E manter a chama, De quem gosta da moto, E que diz assim, Puts, Eu gosto dessa moto, Não adianta, Tipo o Harley, O cara que gosta de Harley, Ele gosta da Harley, Eu sou jaquetinha, Eu gosto de Harley, Você vai me perguntar, Por que você gosta dessa bosta? Porque eu gosto, Não faz curva, Não sai para nada, Eu gosto, Mesma coisa, O cara que gosta de Royal, Lá na Índia, Que não é uma moto barata, Lá na Índia, Tem gente que fica falando, Que é moto barata, Não é, Tá? Não é para o lascado, É para quem tem mais condição, Então, O Siddhartha, Quando ele lança a moto lá, Vai o próprio Siddhartha, O caboclo vai lá, Ele lança, O Siddhartha para Royal, É tipo o Steve Jobs, Para a Apple, Então, Ele mesmo vai lá, Ele lança, E ele mostra para o público, Depois é que rola com jornalista, Com influenciador, Faz os eventos, Depois, Isso é muito importante, Para você entender, A importância que a marca dá, Para o público, Para o consumidor, Então, O Patini, Ele é um cara, Extremamente inteligente, Ele sabe, Realmente, Trabalhar uma marca, Ele está demonstrando agora, Só no arriar das malas, Que ele já entendeu, Como é que funciona a Royal, Ele, Inclusive, Ele citou isso no início, Que ele ficou, Impressionado, Porque ele vem de um outro mercado, Que é de veículo, Carro, É, E ele, Ele viu, A paixão que essa marca, Ela, Realmente, Ela movimenta, Paixões, Sejam, Paixões, De pessoas desequilibradas, E pessoas que, Realmente, Gostam da moto, De uma forma sadia, Mas, Arrebata, Pessoas, Ele entendeu isso, Então, Pelo fato dele entender, Ele pode, Trabalhar o marketing, Da marca, De uma forma, A arrebatar isso das pessoas, O melhor delas, E, Obviamente, Vender suas motocicletas, E como é que você faz isso? Demonstrando respeito ao público, Fazendo o lançamento, Mesmo que seja gravado, Por isso que eu disse pra vocês, Lá no início, É uma gravação, Foi uma live, Mas no ambiente controlado, É o primeiro momento deles, Quem sabe, No futuro, O próprio Patini, Ou o próprio Renato, Que é o gestor de marketing, Ou o Cássio, Eles façam, O próximo lançamento, Que é a Shotgun, A Himalayan, Ao vivo, Com participação de vocês, Todos, De nós todos, Ao vivo mesmo, Numa live, Com perguntas e respostas, Eu espero que o Cássio faça novamente, O Cássio manda muito bem, E, Vamos ter aí, Alguns lançamentos ainda, Pra esse ano, Que é a Shotgun, A Himalayan, Então, Esse foi o primeiro contato, Foi as boas-vindas, Então, Foi muito positivo, Mas, O que eu vejo mais, Foi a Royal Brasil, Demonstrando, Reverência, Ao público consumidor, Realmente, Demonstrando, Que o consumidor, Precisa ser respeitado, Que o consumidor, Ele sim, Vai ter o primeiro contato, E todas as informações, Antes, De influenciadores, Antes, De jornalistas, Isso, Ficou claro, Pra mim ali, E, O mais, O mais legal, Disso tudo, Foi exatamente, O respeito ao público, Então, Eu fiquei muito feliz, Com o que eu vi, Eu fiquei muito satisfeito, Eu vibrei, Quando terminou a live, Eu, Conversei aqui em casa, Disse, Cara, Como eu estou feliz, Mandei mensagem, Pra, Pra, O meu amigo Fernando, Da Royal Enfield Campinas, Parabenizei, E, Afirmo aqui pra vocês, Da mesma forma, Que eu falei, Pro meu amigo Fernando, Fernando, Fernando também estava assistindo, E, Eu digo aqui pra vocês, Essa, É a moto, De 2024, Na minha opinião, Tá, Não vai ter moto, Que vai bater essa aqui, Tanto pelo preço, Porque, Mesmo que a Royal, Gente, Pessoal da Royal, Não, 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 Tá, Porque, A Kawasaki está chegando aí também, Tá, A Shinerai também, Obviamente que, A, A categoria que a Shinerai vai chegar, É uma categoria bem inferior, Mas, O brasileiro, Tá lascado, Viu, O pessoal da Royal, O brasileiro tá lascado, Vocês sabem disso, Então, Se depender do preço, O brasileiro vai pro mais barato, Então, Presta atenção, Mas, Mesmo que o preço suba aí, Mil reais, Fora do lançamento, Né, Essa moto, Ela tem um acabamento superior, E, E uma coisa que foi confirmado também, Nessa, Nessa live, Pelo próprio Cássio, E que eu já tinha visto, É, Em outros, Em vídeos, É, Indianos, Tudo mais, O acabamento dos punhos, É, Em alumínio, Essa moto, Ela tem outro padrão, A Royal Enfield India, Ela lançou essa moto, Pro mercado externo, Pro mercado global, Então, A moto, Ela vai ter um apelo, Para o mundo, É um acabamento superior, É uma moto, Muito melhor, Do que, As twins, A Continental GT, E a Interceptor, É a mesma motorização, Mas o acabamento, Dessa moto, É um acabamento, Para o globo, Para ser consumida no mundo, Então, Eu fiquei muito feliz, Porque, Nós, Veremos, Muitas dessas motos, Rodando pelas cidades, Pelas rodovias, Vamos ver muitos casais, Passeando de moto, Muitas pessoas, Que, Tinham desistido, De comprar moto custom, Voltando, A consumir moto custom, Gente, Não interessa, Se tem motor em V, Tirem isso da cabeça, Contanto, Que seja uma moto, Com motor legal, Esse motor, Já está comprovado, Que é um motor bom, Essa moto, Já está, Esse motor, Já está operando no Brasil, Desde 2019, Então, É um motor bom, É um motor confiável, Motor de 47 cavalos, A relação peso-potência, Dessa moto, É muito parecida, Com a da Shadow 600, E a Drag, Drag está a 650, Porque essa moto, Ela é pesada, É uma moto que pesa, Em torno de 240, 240, 245 quilos, Dependendo do modelo, Então, Ela vai ter uma relação peso-potência, Próxima, As Shadow, As Drag, Então, É uma moto que vai, Revolucionar, As motos de viagem, No estilo custom, Com preço acessível, Até então, Nós só tínhamos Harley Davidson, Usadas, Ou as Mad Max, Tá, Obviamente, A Triumph, Também tem, A sua moto, Mas também, E um preço que não era muito ruim, Mas, Não era tão, A manutenção, Não é tão interessante, O preço de manutenção, E de peças, Não é tão interessante, Quanto da Royal, A Royal ainda vem com preço um pouco, Mais baixo de peças, E de manutenção, Assim como o preço de aquisição, Então, Eu acho que, O início, Das motos, Das Roadster, Das Cruiser, Na realidade, Tá aí, Como eu tinha falado, Quase dois anos atrás, A grande revolução é essa, Quem tem Mad Max, Agora, Corra para vender suas motos, É, Ou preserve-as, Né, Porque, Essa moto, Vai chegar, Para poder, Dar oportunidade, A você, Que tem uma moto antiga, A ter uma moto injetada, Com freio ABS, Mais atualizada, Bonita, E para quem nunca teve, Uma moto custom, Essa vai ser, Uma excelente oportunidade, De você ter uma moto dessa, Que é divertida, É legal, E com a possibilidade, Também, De você até rodar na cidade, É um trambolho, Mas, Você vai poder rodar na cidade, Então, Fiquei muito feliz, Demorou, Tá, Mas, É uma demora, Não digo que valeu a pena, Porque não valeu, Isso foi, Incompetência da gestão anterior, Mas, O que eu posso dizer, É que finalmente chegou, E, Eu espero que, A Royal Brasil, Mantenha os preços, Mantenha realmente o frete, Seja vigilante, Em relação a concessionários, Pilantras, Tá, Seja vigilante, Não permita, Que concessionário, Segregue, Porque o que não pode, É só o sudeste, Ter a vantagem, De pagar um preço justo, E o resto do país, Não conseguir pagar um preço justo, Então, Cabe a Royal Infield, É, Ser vigilante, Em relação a isso, Porque o meu desejo, É ver o Brasil, Cheio dessas motos, Tá, E tá aí, Parabéns ao Patini, Parabéns ao, Ao Renato, Também que é do marketing, Parabéns ao Cássio, Que mandou muito bem, E, Que, Que vá, Para, Para o, Para o canto dos infernos, Da, Obscuridade, A gestão anterior, Com toda a sua incompetência, Mas, Eu fico muito feliz, De ver o caminho, Que a Royal está tomando, A partir de agora, E é isso, Deixe seus comentários, Saber aqui agora, O que que vocês acham, Ponto de vista de vocês, Quero muito ouvi-los, Tá, E, Tomara que as coisas, Continuem assim, Sempre, É, Positivas, Eu sempre, Vou bater palma, Quando eu vejo, Que uma montadora, Tá mandando bem, Eu vou bater palma, E aí, persön michelou, Tchau, Obrigado.